Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War no nosso canal. Quem tá acompanhando viu aí que a saga tá muito louca e no vídeo anterior finalmente chegamos aí a porta de Otunhai, mas o Baldor apareceu de novo pra atrapalhar. Cara, deu-se início a um quebra-pau épico, tá ligado, mano? Com direito a dragão e tudo mais. No final de toda a lambança, acabamos aí por voltar a Helheim. Cara, se você quer saber o que aconteceu e por que voltamos, vai lá no vídeo, dá uma espiada que tá muito legal. Galera, lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você vai encontrar o link pro canal de cada um. Vai lá! Se você é novo aqui, não conhece o canal, seja muito bem-vindo, dá uma espiada no meu conteúdo e se você gostar, se inscreva, beleza? Vamos lá! No vídeo anterior vocês viram, né? Que os anões fizeram uma chave, os dois anões, né? O Sidri, né? Se encontrou aí com o Brock, fizeram uma chave pra gente adentrar aí em outra câmara secreta do TIR. E é pra lá que a gente tá indo, vamos ver o que a gente vai encontrar lá. Ela fica bem ali, ó. Ah, é mesmo? Com essa chave a gente pode abrir aquela porta grande quando quiser. Vamos explorar. Explorar o que, moleque? Vamos seguir essa história aqui, meu. A galera do canal tá precisando da história. Explorar a gente faz depois, né não? Aqui, ó. A ronda de TIR é agora. Explore a câmara oculta de TIR. Você sabe tanto quanto eu, rapazinho. Não é o outro. A árvore. Estamos embaixo da sala de viagem entre reinos. A sala inteira tá de ponta cabeça, né? Lá em cima, TIR usou a mesma magia pra proteger a runa negra. A pista que queremos deve estar dentro. Bem do lado da porta de Otunheim. Interessante. Mas será que alcançamos? Não daqui. Olha, o que tem ali atrás? Ora, um santuário dentro do outro. Essas tapeçarias... Parece mais arte de gigantes. TIR deve ter feito muito por eles. Uau! Quem são? Não sei. Mas não virando contra a gente, tá bom, né? Garoto. Essa é a runa de Otunheim? É sim. E olha só. Estamos do outro lado da porta. A porta de ponta cabeça. O que tá pensando? Pra trás. Tá bom. Tá se mexendo? Tá mexendo? Tonto. Pensa num cara forte. Pensa num cara forte. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Tô vendo. Significa vazio. Hum. Que sinistro. Vai. Pode ver. Antes do início. Depois do fim. Nada no meio. Nada em mim. Out there. Tem certeza de que virar o templo é o único jeito de alcançar, sei lá o quê? Você disse que teria um caminho. O templo pode ser virado. Portanto, vamos virar o templo. A lógica é incontestável. Nem não. Não sei o que acontece se virarmos uma sala presa a mais oito reinos. Claro que estou curioso. Mas é difícil imaginar que isso vai nos levar a... E outro raio. Não ligo se é difícil. Bom, quem sabe? Talvez você e TIR tem o mesmo tipo de loucura. Galera, lembrando aí que no próximo final de semana, provavelmente, teremos aí um speedrun na dificuldade easy, né? Obviamente, pra ver em quanto tempo a gente faz o jogo em live, tá? Até zerar. Do início até o fim. Então, fiquem ligados aí. Eu vou estar avisando nas redes sociais, no Instagram. Sigam lá. E, com certeza, eu quero a companhia de vocês aí nessa madrugada, beleza? Fiquem ligados lá e vou esperar todo mundo. Fiquem ligados lá e vou esperar todo mundo. Fiquem ligados lá e vou esperar todo mundo. Opa! Abraçadeiras da serpente. E agora, hein? Essa continua sendo massa. Melhor, né? As duas são iguais. Aqui eu estou usando e essa abraçadeira da serpente são iguais. Ficar com a nossa, que é mais forte. Vocês viram ali, né? Nos atributos. Tive uma ideia, bicho. Que tal se o rapazinho me levasse por um tempo? E deixar você ferrami de chão? Não. Você está se divertindo. Lá embaixo não tem nada. Tem que passar por cima mesmo. Sacaram, né? Na próxima a gente vai correndo. Um baú de línguas, né? Baú de línguas. Cifras linguísticas. E aí, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Show! A gente vai conseguir encontrar dois reinos, né? Se pegar todas as peças. É Nithilhain e Musfjallhain. Eu acho que é isso aí. O reino da névoa e do fogo. Vamos trazer também, com certeza, depois que finalizarmos o game. Sai, sai. Sai. Tá quase, hein? Quase quebrando as peças. Aí, ó. Sai, 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 sai. Tomei. Quebrou mais um pouco. Aproveitar enquanto o outro ali do fogo tá de boa, né? Nossa, o que eu falei? Tá acabando. Já era. Foi. Esse aqui tem o escudo e ele vem de costa. É complicado. Você tem que atingir ele quando ele ataca. E o escudo dele, ó. Caramba. Atrapalha demais. Vai, toma cuidado. Tomei dano ainda. Olha a minha vida. Pega a vida, pega a vida, pega a vida. Sai, sai, sai. Beleza. Perdeu a armadura ou não? Acho que foi só um pedaço, né? Ai. Ai, ai, ai. Ah. Nossa, nossa. Cara, escapei e não sei nem como. Ai, tomei. Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá. Aí. Nossa, dá até um frio na barriga, velho. Não, não. 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 Aí. Não. Não. Bom, bom que esse fogo não tira muito dano Não tira muita vida, não dá muito dano Os benditos de escuro Sai pra lá, o cara fica atacando uns molotov de gelo São enjoados, hein Aí Já era Vamos, a outra corrente aguarda É tudo caminho igual, não lembro Acho que é aqui E agora? Oxe, não aparece pra me apertar? Vem, garoto Tem outro O negócio aí parando ele, né Não dá, ó Ó, todos eles tem Então o negócio é ir parando eles Não, não é bem isso, não Não dá Acho que eu já sei Esperar chegar junto, eu solto Isso, ó Aí eu vou fazendo isso com todos Ah, moleque, sou um gênio É, certeza Aí vai liberar espaço pra mim passar Acho que aqui Acho que já dá Vai, véi Beleza, esse aí mesmo Aquelas mesmas portas chatas, tá ligado É, mas não vai ser por ela que a gente tem que passar, não É por aqui, ó Vixi, mas e aí? Aqui Ah Ah Joga no outro Outro que tá parado É isso aí Quase ainda Outro baú de cifra Beleza Também pegamos a cifra completa de Niflheim Show Dois mundos novos aí pra gente conhecer Puxão bruto mesmo, né Beleza Vem 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 Vai ficar esperto Eu ia falar isso agora Ficar esperto O fogo não me pegar Pegou Nossa, gastei à toa Não era preciso O fogo não me pegar O fogo não me pegar Um ogro, velho Aqui Nem vi a pedra ruim E aí O fogo não me pegar E aí 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 Oh! Quase! Foi! Oh! Quase! Foi! Acabamos por aqui! Não! Não! Nossa! Tem mais lá do outro lado vindo! Já foi! Porra mano! Não para! Putz! Joga pesado! Não para! Nossa! Que 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 Nossa! sim senhor vamos combinar de não falar mais virar o tempo tá parecendo normal é né Boa Opa ataque único pesado Caramba Esse é dos bons mas não vou usar agora não Eu tô legal com os que eu tenho Eu tô legal com os que eu tenho Eu vou ver se liberar agora liberou Liberou Rapazes eu sei que prometi mas caso isso não dê certo lembra que ele tinha bons motivos para criar os obstáculos Ele deixou Yotohai longe do alcance de Odin mas o mundo não está em paz Não mas há esperança estamos trabalhando juntos agora em unidade é isso que a Runa na porta daqui queria dizer é o caminho de Tir É parece que o moleque está melhorando né E depois da do desastre lá em Helheim pelo jeito ele tá tomando o rumo E aí Use as pernas cara ele sabe Uou Que louco O dia que a força bruta for a resposta vai ser um prazer ficar ao seu lado e estamos vivos já é uma vantagem Ali a esquerda acho que dá para subir de volta Bom galera é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais puzzles mais inimigos mais salas secretas de Tir Cara se eu catar esse cara vou bater nele até o gato morto me ar mano que raiva mano que raiva Mas enfim conseguimos e agora finalmente finalmente eu acho que vamos conseguir ir para Yotohai Eu não aguento mais Bom galera se vocês gostaram do vídeo não esqueça de avaliar e se possível comentar também E se vocês não são inscritos do canal vai lá meu dá uma olhadinha no conteúdo e se vocês gostarem né Se inscrevam beleza marquem o sininho para receber as notificações e sejam todos muito bem vindos Um forte abraço tudo de bom até o próximo vídeo valeu